O militar de Santa Catarina, por falar em polícia, comemorou ontem o dia da cavalaria e a solenidade contou com a entrega de condecorações, movimento importante que precisa ser valorizado. Eles são fundamentais. O evento foi na sede do Regimento da Polícia Militar montada em São José. Militares e personalidades civis receberam o diploma de amigo da cavalaria por colaborar com o engrandecimento da unidade. Também foram entregues medalhas de mérito para civis e militares estaduais que prestaram serviços relevantes à cavalaria. Além de auxiliar na segurança de grandes eventos, o policiamento montado trabalha em atividades de ecoterapia junto com profissionais de educação especial. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Pontes, participou da solenidade.